Música Arcebispo Metropolitana Dili lamenta o condição estrada Mobisi, Hatubuliku, Torramelau, nebeto orasne lahetang reabilitação. O condição estrada nebetat, Rossi Mobisi, Hatubuliku, Tor Santuário Ramelau, laos dets sai preocupação, Rossi Autoridade Local, nomos comunidade e a área refere. O condição estrada nemos cita atenção, Rossi Arcebispo Metropolitana Dili, Dom Verzilio Cardeal Lucarmo da Silva. O condição estrada nebetat, Rossi Obispo Metropolitana Dili, o condição estrada inte parte dearsa quebra da trabalhadores ou brasileñosLPeste. O que é a economia? Não funciona para o problema. Então, o produto local, se não tem dentre, o produto local... ou que eles estão valendo. Banho de porto, porque eles estão formados de regas e onde seu trabalho mandado, obviamente, que eles estão responsáveis, que eles estão fazendo, que eles estão fazendo, que eles estão fazendo, e elas estão fazendo, eles estão emからzinhas. E eles estão fazendo, eles estão fazendo, eles estão fazendo A gente tem que ter uma área remota e ter um produto local para fazer isso. Então, nós temos que elevar a economia do povo e a gente tem que fazer isso. A gente tem que precisar de um governo que tem que ter uma manutenção. A comunidade e a área refere Suzeire e o Tempo Besic A comunidade e a área refere Suzeire e o Tempo Besic A comunidade e a área refere Suzeire e o Tempo Besic A comunidade e a área refere Suzeire e o Tempo Besic A comunidade e a área refere Suzeire e a área refere Suzeire e o Tempo Besic A comunidade e a área refere Suzeire e o Tempo Besic A comunidade e o Tempo Besic A comunidade e o Tempo Besic A comunidade e a área refere Suzeire e o Tempo Besic